Bom, gente, boa noite. Obrigado por terem vindo, todos vocês. Muito, muito obrigado. Nós vamos começar aqui um bate-papo sobre cena, sobre crescimento da cena e fortalecimento da cena de nomes aqui locais de DJs e núcleos de festa, etc. E eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, para a gente começar rapidinho. Pode ser? Quer começar? Eu sou Willa Krieger, sou DJ, sou produtor musical, tenho envolvimento com música eletrônica também, com festas, também na parte de educação em relação à IMEC. Sou Douglas Brandalize, sou sócio-proletário da DJ Com Brasil, agência de DJs, que também faz eventos. Também tenho um record label, que é a Tony Mind, e eventualmente toco. Sou Ricardo Albuquerque, DJ, produtor do Arung Dead, e cofundador da Radiola Records. Boa noite, eu sou o Fábio Mário, do DJ Rum, também DJ, e a gente trabalha bem esse foco do que a gente está falando hoje, aqui da parte curitibana. Boa noite, meu nome é Richard Weber, eu tenho uma empresa geradora de conteúdo, chamada Dance Paradise. Nós trabalhamos com programas de rádio, de TV, tenho um selo de música com o mesmo nome, e uma produtora também com o mesmo nome. E eu estou aberto a qualquer pergunta, qualquer coisa. Toshiro, sou o DJ, faço visuais em festas, e criação de conteúdo para festas também. Eu sou o Michel Moraes, sou DJ produtor, e sócio da gravadora Vintage Music Label. Boa noite, eu sou o Alexandre Bogues, sou DJ há 15 anos, e produzo uma festa chamada Barba, Cabelo e Bigode. Bom, é isso aí. Aproveitando, já que você foi o último a se apresentar, vou pegar você mesmo. Vamos falar um pouquinho rapidinho, então, de Barba, Cabelo e Bigode. Quando é que começou a crescer para valer isso aí, Bogues? Então, eu e o Renan fazíamos a festa lá em 2008, mas era uma coisa sem uma pretensão, era para a gente mostrar novas tendências, coisas assim, para ter espaço para tocar. Era feito num bar pequenininho para poucas pessoas. No final de 2013, a gente resolveu voltar com a festa, e fazê-la dancefloor e coisas. Então, a partir de novembro de 2013, a coisa deslanchou dessa forma de festa de clube. Legal, legal. Me diz uma coisa, Douglas, deixa eu fazer uma perguntinha para você rapidinho. A gente estava conversando ali agora há pouco sobre isso, e eu achei que era pertinente falar esse tipo de coisa com a galera. Você acha que essa questão da crise que a gente está vivendo serviu de alguma forma positiva para o crescimento da galera aqui no Estado? Falando de forma positiva, sim. O que eu falei para você, como a gente trabalha com o agenciamento de DJs internacionais, de certa maneira ficou caro trazer o DJ internacional para o Brasil, e o mercado por si só se reinventou. Os clubes precisam dos DJs nacionais, porque tem um custo-benefício, e o próprio público, como ele já vinha na crescente de consumir as músicas dos próprios produtores brasileiros, ela fez essa coalizão assim, num momento, diria, até apropriado, vindo com essa crise onde o gringo, teoricamente, ficou caro, e o mercado já consumindo a música brasileira. Acho que é legal reforçar que o próprio produtor brasileiro ficou muito bom. Então ele valorizou, ele chegou no nível do gringo. Não adiantava, sei lá, o dólar subir, mas não tem música boa aqui, com certeza não ia ter o mesmo resultado. Até eu vejo um paralelo até na própria vibe. A gente fez uma festa lá no ano passado, com o Vintage Culture, e, pô, estourou, o Dudu me comentou, falou que foi a festa que mais vendeu ingresso na casa. Então, mais do que qualquer gringo que teve lá, veio um brasileiro, realmente arrebentou e fez uma venda de ingresso recorde. Então acho que é isso que é realmente importante. É, na verdade, o retorno para o clube, a gente, como vendedor de DJs, ele fala, não, eu quero contratar esse cara porque ele é vendedor de chiquete para o meu clube, e é o brasileiro, porque justamente a música dele ficou muito boa, compatível e está indo para fora também. Já que o assunto é produção, Buquerque, o que você acha dessa história? O que você acha que motiva? Onde é que começou essa história toda? O que começou a dar o boom aqui na região? Curitiba sempre foi celeiro, acho que, como qualquer coisa para você aprender, você tem que ter contato com aquilo. E o Curitiba sempre teve festas boas, clubs bons, está entre São Paulo e Santa Catarina, então você tem acesso de ir no Arung e escutar música boa, ir nos clubes Santa Catarina durante a temporada também, ver lineups bons. Acho que a Tribaltech também foi algo que colaborou bastante, as pessoas têm a oportunidade de ver de DJs bons, escutar de DJs bons, e com certeza a internet que faz com que você de casa possa ouvir, ter acesso a comprar monitores bons, placa de áudio boa, a começar a ver vídeo, seja do Point Blank, seja da escola que for online, e começar a aprender. Tenho certeza que isso fez com que os DJs começassem a produzir e se inteirar mais realmente de como alcançar um nível gringo. Falar de internet, acho que esse é um assunto legal para falar com o seu Marley. Marley, explica para a gente um pouquinho essa história do DJ room e como é que você acha que isso pode ter... Qual é a sua visão do crescimento hoje? Porque o que a gente tem acompanhado é Curitiba, como você mesmo colocou, porque a gente sempre teve essa coisa de estar entre estados que são polos e, de repente, a gente se tornar um polo. Até bem pouco tempo atrás, a gente era visto como uma região dormitória. O pessoal vinha para cá para ir para lá ou para ir para São Paulo. De repente, as coisas começaram a se fixar aqui. Qual você acha que é o papel da internet nessa história, Marley? Mas eu acho que, na verdade, isso, além de ser o polo, já vem lá de 1994, época de Ledger. Você sabe disso. Eu tocava no Ledger. Curitiba sempre foi referência de música eletrônica desde aquela época. Porque naquela época a gente não tinha a internet em si. Até os DJs mais antigos tocavam com vinil buscavam informação ligando para a loja e falando, porra, põe essa música para tocar e vai passando. E era assim que era feito. Sim, a gente pedia música pelo telefone. Eu acho que a gente teve uma baixa por um tempo em Curitiba graças ao sertanejo que acabou um pouco matando a noite eletrônica de Curitiba. Mas eu vejo que nos últimos anos isso tudo voltou. Então já é uma cultura da cidade e dos próprios DJs já terem isso como base. Até o Ilan. Ilan começou em 98, mais ou menos? 2000? Calma, não. Nessa época ainda estava no colégio. Estava assistindo Power Rangers ainda. Não, é verdade. Não, mas eu vejo assim que a partir de 2000 a internet abriu muito as portas para a gente. Foi quando realmente a gente teve uma internet decente aqui no Brasil que permitia isso. E hoje é o maior canal de comunicação, não só para a música eletrônica, mas para tudo o que você faz. Hoje em dia ninguém vive mais sem. E explorar isso pela internet ficou muito fácil. Como o Albuquerque estava falando. Hoje o cara pode escutar o que está acontecendo e expor a música dele. É o que a gente traz ali dentro do DJ Room. A gente foca muito no talento nacional, especialmente o local, que tem um acesso muito mais fácil. E tenta levar com que esse conteúdo dele chegue até as outras pessoas. Em relação a... Eu queria saber uma visão de gente que trabalha com selo mesmo. Michel, o que você acha disso aí, cara? Como é que você... Onde é que começou para você essa história? Como é que começou o esquema da vintage? Como é que a coisa cresceu? Como é que você vê, de uma forma geral, essa... Antes do Michel responder, deixa eu falar só uma coisinha. A casa está lotada, graças a Deus. O pessoal de trás não está conseguindo ouvir. Se a gente puder falar bem perto do microfone, bem alto, para que todo mundo possa ouvir. Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Então, a gravadora... Somos sócios eu e o Diego. Eu, antes de iniciar a gravadora, já tinha a ideia de gravar algo sozinho, sem sócio, nada, e ele tinha a mesma ideia. Até que, em 2012, a gente começou a conversar, afinal de 2012, a gente começou a montar como seria o planejamento da gravadora, a ideia, a identidade visual, o conteúdo que a gente ia lançar, botar no mercado. E o primeiro lançamento foi em maio de 2013. A gente lançou, teve alguns releases em 2013, 2014, e, no início desse ano, a gente ganhou dois prêmios. Um como a melhor marca de 2014 e uma das gravadoras que mais vendeu no estilo indie dance, no disco da distribuidora. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Toshiro. A gente sabe que você já tocou em vários eventos muito grandes. Tocou, tocou, né? Tocou, fez projeção, etc. Conta para a gente como é o processo de trabalhar em grandes festivais. Quem é que você vê da galera aqui que dá uma reação grande para o público? Cara, eu tenho visto que nos grandes festivais aí, a galera brasileira está crescendo para caramba, tanto quanto os gringos. O próprio Vintage Culture, que o Ilan falou, lá no... no... Lollapalooza. Cara, ele tocou super cedo. Foi, acho que, se não me engano, o segundo o DJ a tocar e... a pista estava entupida. Passaram ao vivo o set dele no Multishow, né? Incrível, cara. E foi bem legal ver a reação do público para um DJ brasileiro que, sei lá, não é tão conhecido lá fora, né? E foi bem legal ver a reação. O próprio Ken Elite, depois entrou o Vitor Ruiz e a Anny Mello, também a reação foi bem legal. E, cara, é bem surpreendente ver a galera nacional de um tempo para cá como cresceu, né? E sobre a experiência ali dos festivais gringos, pô, os gringos estão em outro nível, cara. Deixa eu fazer uma aberta para quem quiser responder, mas, assim, vocês acham que esse consumo de produtos, de artistas nacionais é só por causa da crise ou vocês acham que existe uma tendência mesmo de valorizar a artista regional, etc.? O que você acha? Deixa eu dizer que não falou nada ainda. Eu acho que não. Eu acho que a gente passou muito tempo assistindo os gringos. Muito tempo. Todos. Todos nós aqui, todos os... Você acha que isso serviu de escola, de alguma maneira? Ah, sem dúvida, né, cara? Isso é igual você com a cozinha. Você vai olhando, olhando, uma hora você vai saber fazer. Então, é aquela coisa. E foi muito bom porque as referências de gringos que nós aqui gostamos, olhando aqui, sempre foi muito alta. Sempre grandes DJs. Calcox já tocou aqui em Curitiba. Svevat já tocou aqui em Curitiba. Lohan Gany. Então, essas coisas você... A gente foi muito norteado por uma qualidade muito alta. Então, quem hoje está, o Vintage, o Alok, essa galera toda, eles se referenciaram muito no alto. E quando foi aberto a vez para eles, eles foram lá e... Isso aí é irreversível. Não é crise, não é nada. Eu acho que... Eu sou suspeito de falar porque eu tenho, acho que hoje, em programa de rádio nacional, os cinco dos maiores talentos que eu acho hoje que vêm da de música, que é o F Tampa, o Vintage Culture, o Alok, o Felguk, esqueci de um agora, que tem programas na rádio. Então, esses caras, eles são... Já são empresas, são como os gringos fazem. Eles são uma empresa, não é como o DJ vai lá tocar. Eles têm gente trabalhando 24 horas para eles, é vídeo, é rede social, é essa coisa toda. Como os gringos fazem. Isso é uma coisa bem legal de colocar. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. E você falou ali de ter uma empresa por trás deles, mas não é muito marketing? Ah, eu acho que isso do marketing deles, uma hora vai dar uma diminuída, é óbvio, vai ficar chato, mas a qualidade sonora ou, vamos dizer assim, o legado, o que eles estão fazendo, isso é irreversível. Não, mas eu falo que alguns que eu vejo que é mais marketing do que a música. Não, esses cinco, vou dizer, vou falar por, é que eu sou suspeito de falar porque eu estou no lado mais comercial da coisa, Jovem Pan e Globo. Cara, isso é uma visão da coisa. é uma visão minha. Não tem certo e errado aí, é uma visão. É uma visão macro da coisa, sabe? Macro da coisa. Você diz que a equipe que eles montaram, o ambiente profissional que eles tornaram na carreira deles, é o que faz eles... É, exatamente. Eu acho que eles não conseguem... Mas será que daí... O que acontece? Só um bom marketing, na verdade, ele vai acelerar o final de um produto que é ruim. Eu acho que todos esses artistas que você citou, com certeza eles têm um trabalho muito bom, muito longo no estúdio, estão lá, às vezes, cinco, dez anos, até você vê o Vocoder, ele fala, pô, mas é um moleque de 21 anos. Ele está desde os 13 anos, o dia inteiro, estudando lá, produzindo, fazendo um monte de coisa. Então, claro, depois que você tem lá um bom produto, é ideal ter realmente um bom marketing para poder vender esse produto. Eu acho que alguns, não quero citar nomes, mas alguns desses artistas realmente têm a base profissional e são bem assessorados para ter essa publicidade, mas o produto deles não é tão bom. O que acontece é que o público que reconhece eles é um público muito jovem e que não tem tanto critério assim. Eu lembrei do quinto, é o Renato. O Renato vai estrear agora. Cara, não é... É que é difícil, vou falar de volta, é difícil. Eu estou num lado muito ruim da coisa. Porque rádio... Você está num lado negro da força, na verdade. Eu vejo a coisa muito de cima, entendeu? Mas todos sabem que a Desparadais também tem o outro segmento que é a produtora, então eu estou sempre no Aurung, estou sempre no D.E. Então eu vejo o comercial ou o underground. Eu acho assim, todos eles trabalham muito bem. Eu não estou falando da qualidade da música, mas todos eles trabalham muito bem. Falando do genérico. A gente não está falando de certa forma de nichos diferentes aí, não? Você não acha que de repente a gente está falando de um nicho que atende um determinado público, o pessoal que toca em open air e que está se destacando em open air atende um outro público. Mas o trabalho final acho que é o mesmo. Sim, mas a gente sabe que tem a questão da qualidade do trabalho do artista, mas são públicos diferentes. A visão que você está passando é a visão do público que você atende. Acho que faz parte também de todo esse crescimento da música eletrônica que a gente fala. eu acho que é justamente isso. Se fosse 10 anos atrás essa molecada ia estar ouvindo CPM 22, Restart, coisas assim. Hoje essa galera escuta o Vintage, escuta o Alok. Isso é uma coisa que inclusive foi bom você ter tocado no assunto porque era uma das coisas que eu queria falar. Eu queria te perguntar, Bogus, a respeito. Eu sei que você trabalha com um público, uma faixa etária legal, mais nova, etc. Como é que tem sido a receptividade do pessoal em relação à música eletrônica? Você consegue imaginar o teu público, por exemplo, hoje, ouvindo algum outro tipo de som, além daquilo que eles ouvem no barbo, cabelo e bigode? Então, a música eletrônica é muito ampla. Então, a gente atende, sei lá, tem o público que escuta uma coisa de repente com um apelo musical de repente mais comercial, mais vendável, mas a gente consegue colocar alguns artistas que têm o foco mais underground e a coisa acaba funcionando. Sobre o que a gente está falando dessa coisa do comercial e do underground, na verdade, são realmente coisas distintas, mas fazem parte da mesma indústria. Entende? É que no comercial atinge muito mais gente de uma forma mais fácil, mais rápida. Depois, naturalmente, o gosto pessoal, a pessoa vai direcionando, mas tem um apelo musical, esses artistas têm um apelo musical muito forte, especialmente com a galera mais jovem. E é bom que seja assim, porque estão bem ou mal, estão com a gente. É o que eu ia dizer, o que eu percebo, e eu não sei se vocês concordam, se alguém quiser se manifestar a respeito, por favor, fique à vontade, mas é que uma coisa depende da outra para funcionar de qualquer jeito, entende? Não tem a parte comercial, se não tiver o underground junto, as coisas foram uma simbiose e elas vão trabalhando, um alimenta a outra e assim por diante. Alguém quer se manifestar a respeito? Eu acho que, no geral, o underground, pensando no underground mesmo, ele não existe. O underground seria, sei lá, cinco carinhas escutando um DJ tocando num porão escuro. Esse seria, basicamente, o underground. basicamente, todo mundo que está fazendo algum trabalho, pode ser um som dito ali, sei lá, menos comercial, mais comercial, está todo mundo realmente na mesma panela, fazendo a mesma coisa e trabalhando para, acho que, de uma certa forma, divulgar a música eletrônica e fazer a música eletrônica crescer. Se, de início, a porta de entrada, de repente, é o David Guetta, depois ele começa a descobrir outros sons e daí vai evoluindo, eu acho que é um movimento natural dos estilos e do que está acontecendo no momento. Eu acho que essa questão de idade, você consegue notar em alguns estilos de festa, não o underground ou comercial, mas o estilo de festa em si. Eu noto que hoje, na grande maioria, estão vindo muitos jovens para as festas, consumindo muito a música em si, um estilo básico de música, a principal. Eu não sei até que ponto, talvez, seria bom isso, ou elas vão conseguir diferenciar o que é bom, talvez e o ruim daqui a pouco. Porque talvez os adultos, vemos alguém que frequente um tipo de festa, consegue diferenciar se aquilo ali que ela está ouvindo é bom ou não. Mas foi igual a escola, eu gostava só de trense. Eu fui evoluindo... Você não gosta mais de trense? Como assim? A história é essa? Agora ele gosta de trense e sorte de matemática. Eu vou ter um papo com o Tiesto, vou contar tudo. Não, na verdade, é uma... É o Armin, é o Armin. É muito... Eu concordo com você que o conhecimento do cara que chega por primeiro é muito raso. Ah, eu gosto do Deep House e tal, mas é a porta de entrada. Isso aí é... Cara, a gente nunca teve isso. Eu tenho 40 anos, eu vivi a época de dance mil, exatamente. Então, tipo assim, era muito... Cara, a FENAC aberta aqui para a gente falar sobre isso. A gente ainda não tinha nem rádio, cara. Então, a gente tem que agradecer que tem essa porta de entrada. Sim. O Cox falou uma coisa assim uma vez no programa dele, muito... É muito bom que tenha os EDC, os Tomorrowland e tal, porque uma coisa que os Estados Unidos fez, do David Guetta, dessa coisa toda, porque essa galera vai toda lá. Mas uma hora ele vai dar um intervalo, ele vai beber, ele vai sair, daí ele vai na antena do Hitchhout, ele vai na antena do outro, ele vai consumir as outras coisas. É igual um food tomorrow, você vai enjoar de comer no McDonald's, você vai em outro lugar. Por isso que quando tem food truck, é todo mundo um lugar só. Ah, mas eu vou comer só tal coisa. Não, você vai olhar os outros lugares. E a música está hoje, massificou tudo, é muito bom dar todo mundo junto. É ótimo. Sim, antigamente você não conseguia ver uma massa tão grande ouvindo música eletrônica. A questão ali é a pessoa ouvir realmente, não a diferença se a música em si é boa ou ruim, mas a diferença sim se aquilo que ela vai gostar ou se de repente foi introduzido aquilo para ela, ou se ela vai saber diferenciar o que ela está ouvindo. Mas eu acho que essa parte agora desses novos entrantes está vindo muito de referência, que era o caso que estava falando do Alok ou Vintage ou essa parte. É a comunidade que eles estão criando, independente da música final ser boa ou ruim, ele está entrando, então ele está pegando. hoje o cara que está bombando aqui no Brasil é a Vintage Culture e a Loki indiscutivelmente. São os dois caras que arrastam multidões. Então quem está entrando não está mais pegando a escola que a gente pegou, por exemplo, dos gringos. Eles estão pegando a referência nacional. Mas vocês já não acham que a gente já passou por um período muito parecido com esse há uns anos atrás, quando a gente teve, vamos dizer que foi a primeira onda dessa história toda que foi ali entre os 90 e os 2000, que a gente teve todo aquele monte de referência não só dos gringos, mas os outros artistas nacionais que a gente tinha de peso tipo Mark, Patife, Cherches, sei lá, Mau Mau, toda essa galera. Isso também foi. Aí tem, desculpa, eu acho que eu já vou te dar a vez, mas assim, o que eu penso é o seguinte, naquele tempo a gente não tinha um pouco mais de referência do que o pessoal mais novo não tinha um pouco mais de referência? Vocês acham que está a mesma coisa? Mudou para melhor, para pior? O que vocês acham? Eu acho que esses caras não tinham SoundCloud, não tinham MixCloud, não tinham esse sucesso. Mas vocês não acham que isso às vezes atrapalha um pouco ao invés de ajudar? Acho que não, acho que o cara pode baixar e escutar um set, achar legal e mostrar para o outro e passar o link e o outro baixo também. Você põe em uma festinha, você põe, esse aqui é o Mark tocando e tal. Os caras não tinham isso dez anos atrás. É porque eu vejo assim, a gente tem uma coisa muito, pelo menos aqui na região, a gente tem uma coisa muito polarizada, em termos, em cima de um, dois, três subgêneros. A gente sabe que tem muito mais coisa além disso. Vocês não acham que falta um pouco disso aqui também? O que vocês acham que isso podia ser feito para melhorar aqui na região? Acho que isso vem, acho que de cada uma das pessoas, e cada um dos DJs, cada um dos produtores. Basicamente, 15, 16 anos atrás, a gente não tinha a cena de técnico em Curitiba. Eu, o Gadot e o Araújo, a gente se juntou, basicamente fez a primeira festa de técnico aqui, que era o Big Fish. Então, a gente foi construir uma coisa do zero. As primeiras festas que a gente fazia andavam 20, 30 pessoas. A pessoa entrava lá, legal, é isso mesmo, tá bom, vou embora. E a gente foi realmente mostrando que era uma coisa legal, foi construindo essa cena. Então, acho que se você gosta de um tipo de som, se você acredita nele, você tem que trabalhar nele. Não é você bater lá na porta da Vibe, ah, quero fazer uma festa dubstep. Não, crie toda a tua comunidade, traga as pessoas, crie o seu público, você bater lá na porta da Vibe, falar, ah, já estou fazendo, já fiz 30, 40 festas, tenho aqui meu mailing, tenho minha página no Facebook, com certeza eles vão abrir a porta, que eles vão perceber que é uma relação ganha-ganha. Você tocou num ponto bem interessante, DJ deixou de ser só DJ faz tempo, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Na verdade, são duas coisas. Eu acho extremamente errado. Ou você conceitua, ou você comercializa. Conceituar é como era o underground há um tempo atrás, você não ganha o dinheiro que você ganha popularizando. E eu acho que hoje o caminho que os DJs estão vendo é realmente chegar lá logo e ganhar dinheiro e pegar a onda da... Independente de ser comercial ou não, etc., talvez eu não tenha me expressado direito, mas eu quis dizer assim, hoje o DJ, antigamente o DJ, tinha que se esforçar em construir um bom set, criar um repertório legal, ter técnica, etc., e montar tudo isso. Hoje o cara tem que fazer isso, o cara tem que manjar de mídia social, se ele não tiver... Claro, se ele não tiver uma agência para fazer isso para ele. Porque acredito que seja o principal trabalho da agência, fomentar toda essa parte para deixar o cara livre para fazer aquilo que ele sabe fazer. Mas quem é independente não tem que ralar bem mais? Até o Ritchhouting, até hoje, é empresário dele mesmo. Mark Knight também. Os Ben Vattes também, os caras têm a noite dele, eles já tiveram o clube deles, tem o selo deles que lança, que tem coletânea física, que lança LP. Então, o DJ, além de tudo isso, acho que assim, sempre teve o que fazer, né? Hoje com as mídias sociais parece que é muito mais, mas o... É a mesma... Há três anos atrás, Ibiza era só mainstream. Esse ano, o underground, ou o técnico, rachou Ibiza no meio. A gente voltou agora, faz três dias de lá. Cara, os clubes que tinham referência, também que era amnésia e tal, tinham festas do Ritchhout. Enfim, cada vez mais o underground está fazendo coisas comerciais. Contra tudo e contra todos. ele está falando, não existe mais um limite entre esse ou aquele gênero. O que a gente tem é uma área nebulosa, trabalha tudo isso. Não é o underground, viu que os caras estão ganhando um monte de dinheiro e eu estou ganhando moedas. Eu quero dinheiro. Mas voltando... Acho que não tem nada de errado nisso também. Mas voltando à cena local, o que vocês acham que ainda falta para a gente fazer aqui? União. Além disso, essa é a base. Idem, Idem, Idem. Curitiba, Curitiba cresceu muito, efetivamente, um polo. Mas, com o crescimento do público, acho que é uma coisa, com o tempo, naturalmente, vai haver esse refinamento estético, entendeu? Que as pessoas vão conhecer outros estilos, outras coisas. Isso é natural. Com o tempo, as pessoas vão... Obrigado. Com o tempo, as pessoas vão definindo e esse refinamento estético, musical, sonoro, vai acontecendo. Existe uma grande massa que escuta música eletrônica de forma bem distinta ali. Não é ruim. Acho importante que esse público esteja com a gente. Isso é importante. Gera volume para uma jovem pan, por exemplo, se interessar. Entende? Porque, obviamente, é uma coisa de grande apelo. Com o tempo e com o trabalho de todo mundo, essa coisa vai se refinando e vai ter mais espaço para outros estilos, para mais artistas. Só uma coisinha sobre o negócio do DJ. A forma como o artista hoje se relaciona com o público é muito diferente de dez anos atrás. Dez anos atrás, era ali no tete-a-tete, da cabine para a pista. Hoje, naturalmente, você tem mídia social, a comunicação é muito mais rápida e mudou. Então, você tem que saber gerenciar esse tipo de coisa para se comunicar com o público. Eu sei que o Michel e o Toshiro estão querendo falar alguma coisa a respeito também. Eu só acho que tem que profissionalizar cada vez mais. O nível está ficando bacana, mas tem que chegar no nível dos caras lá de fora, porque lá tem... Todo mundo falou aqui. Tem uma empresa por trás de tudo que cuida de tudo. E o que você acha que falta? Eu acho que faltam mais profissionais do meio que não sejam DJs. Exatamente. Não é o DJ que faz a cena. Não é o DJ que faz a cena. É tudo o que está ao redor. É o selo, é a cara do marketing, é o cara das mídias sociais, é o cara que faz flyer, o VJ, tem o produtor da festa. São todas pessoas específicas que só o DJ não consegue fazer tudo. É isso daí, profissionalização. Eu acho que é quase que uma evolução automática. Claro que quem tem condições consegue ter uma equipe para trabalhar e fazer algumas coisas que o DJ não precisa fazer. Mas quem não tem essas condições tem que ter uma evolução automática, como quando você era só DJ. Se você ficasse só como DJ, no fim, você ia ficar para trás. Teve que aprender a produzir. Porque se você não conseguisse apenas dar para o público só aquelas músicas, mas eles queriam ver algo teu, se você não conseguisse mostrar uma identidade tua, então você não conseguiria sair dali. Então, no caso, acaba agregando várias coisas num profissional só, entende? Mas eu acho que não é só. Eu acho que o cara não precisa ser um DJ grande e estar ganhando horrores para ele ter uma equipe boa. Basta se unir com outras pessoas do que estão ao seu redor. A união faz a força. Voltando ao tema que era de hoje, a gente tem, para quem não sabe, a Radiola é justamente uma casa que a ideia foi essa. A gente montou, falou assim, vamos tentar agrupar vários profissionais da música eletrônica da nossa cidade que a gente confia para tentar fazer algo maior. E essa foi a casa. A gente tem a casa já há quatro anos, o Toshiro é VJ, está lá também, tem o Henrique, tem o Nitro, tem o House Tuff, são seis DJs e três VJs. E é praticamente um co-working, é uma espécie de santuário da música eletrônica em Curitiba, porque a gente trabalha realmente todo mundo em função de algo maior. O caminho, de uma forma geral, isso é para todos vocês, vocês acham que, de uma forma geral, o caminho para a coisa ficar melhor já está bom, mas ficar melhor é colaborativismo mesmo? Com certeza. A gente já existe bastante disso, por exemplo, o Ilan estava outro dia no escritório, lá da DJ Conge, ele estava trocando ideias sobre outras coisas que tem o negócio dele, tem um negócio novo da DJ Conge. Falo com o Richard, o Richard, a gente está sempre, tem a gravadora também que a gente está, está o Richard junto, o Toshiro trabalha, então são, quer dizer, cada vez mais que a gente vai profissionalizando o negócio, mais a gente vai dependendo de outras pessoas do meio. Imaginando que as pessoas vão me profissionalizar mais para menos depender, não, a gente vai mais depender de ótimos profissionais, porque a gente precisa, é que nem médico, antes o médico fazia tudo, hoje o cara faz a cirurgia do minúsculo de não sei o que e não faz mais nada, porque ele tem que ser extremamente bom naquilo e estar com um suporte para as outras coisas, entendeu? Então é um crescimento natural, step by step mesmo, não tem jeito, e está indo no caminho correto. dois pontos rapidinhos, uma, o que você falou agora há pouco de Ritchie Houten, o Ritchie Houten tem um projeto para incentivar a difusão de música eletrônica em outros lugares e incentivar novos artistas, etc. Você acha que esse é um modelo que a gente poderia adotar aqui, por exemplo, para fomentar mais gente bacana? Com certeza, eu vejo, ele montou um ônibus, e tem alguns convidados, que nem o Locodice, então são nomes fortes que puxam o público e despertam o interesse na molecada. Ele vai com o ônibus lá e monta um baita workshop, explica como que funciona, explica que o DJ não está lá só apertando o botão e sete pronto. E é interessantíssimo. Acho que o Ilan faz bastante isso aqui também. Tem a história do coworking também, né? É, até acho que você comentou do Ritchie Houten e de todas as ferramentas que ele usa, desse profissionalismo. Acho que assim, para a gente realmente crescer e se desenvolver, o que a gente precisa agora exatamente é tempo. Deixar as coisas acontecerem. Você não cria uma comunidade, você não cria um movimento da noite para o dia. Então, até acho que basicamente todo mundo está sentado aqui e tem basicamente dez anos ou mais de música eletrônica. Então, é realmente uma construção dia a dia, mês a mês. E eu acho que também é importante tudo que você for fazendo, realmente, fazer muito bem feito, não deixar mágoas, não deixar coisa para trás. Como o Douglas falou, ele sente que ele tem a porta aberta em muitas outras empresas. Eu também sinto de ir lá, de perguntar o que faz, o que pode melhorar. Então, as pessoas já estão realmente colaborando e já estão trabalhando juntas. Mas só um parênteses aqui no que vocês estão falando. Eu acho que assim, eu acho que a gente está no momento exato que o público está demandando música eletrônica. Está faltando um pouco mais de organização coletiva na parte de coworking, não só de trabalhar junto, mas de como isso vai ser dividido. porque mudou muito a cena. A geração mudou. Hoje aqui a gente vê gente com menos de 20 anos que já está interessado nisso e já está ativamente. Tem gente aqui que tem menos de idade do que eu tenho de discotecagem. Exatamente. A gente já está dobrando o cabo da boa esperança na música eletrônica, quase se aposentando. É, o fóssil aqui é você. Está bom, está bom. Mas eu acho que assim, eu acho que mudou a demanda hoje. Não tem os fósseis na plateia também que eu estou vendo. Se manifestou, inclusive. Eu acho que é uma questão de segmentar o que está acontecendo no mercado hoje. Já existe, por exemplo, a DJ Con, o Radiola, o Big Spaces, o Vintage Music, Barba, Cabelo e Bigode. O Barba, Cabelo e Bigode já fez uma segmentação no último ano, né, Bogos? A gente tem até feito algumas coisas em parcerias que mudou um pouco. A gente perdeu toda aquela época, a época que a Liqui era muito forte, era ali, todo mundo indo ali, porque a gente perdeu o rumo. Aconteceu de novo, agora nesses últimos tempos, mas eu acho que a gente está, o mercado, do começo do ano para cá, está demandando uma segmentação para mostrar, sim, que existe uma forma de você trabalhar diversos públicos e diversos núcleos. Não é só a questão, então, de trabalhar junto, mas de se ajudar, literalmente, é isso, Marcos? Cara, eu acho que trabalhar junto, em alguns casos, pode funcionar. Não seria legal, por exemplo, alguém que tem uma coisa muito alternativa ou muito underground se misturar a um público que está no mainstream. Eu acho que vai ter um choque cultural que não vai dar certo. Eu acho que a questão, assim, de quem está ativo no mercado, os players do mercado se organizarem e falarem assim, eu estou trabalhando este público, você está trabalhando este público e, eventualmente, por exemplo, a Tribaltech, que junta todos os públicos num lugar só, como foi a edição do ano passado. Então, eu acho que é mais questão de organização de quem está fazendo ali. Talvez a falta de profissionais que vocês citaram agora. O profissional que não seja o DJ ou que não esteja tão focado só em ser DJ, só em tocar, e possa olhar e falar, pô, isso aqui pode bratar o mundo. Isso é uma coisa que já rola faz bastante tempo, né? Essa galera que quer entrar no mercado de música eletrônica, que gosta do assunto, mas todo mundo quer ser o DJ, né? Mas isso ele cria a comunidade dele, porque o cara que cria o núcleo, muitos núcleos surgiram, e o cara queria ir ali tocar. E ele não tinha espaço antigamente. E hoje em dia, a gente teve um caso, você estava presente no sábado, que foi a Lau Rodrigues, que é uma menina nova e está abrindo espaço dela por qualidade sonora. Não é porque alguém está dando espaço ou alguma coisa, porque realmente a pessoa tem um caminho e sabe o que está fazendo. Por falar só um pouquinho, só por falar em colaboração e etc., Ilan, fala um pouquinho aí do Big Space, cara. Então, eu estou com um projeto novo, a gente está criando uma comunidade de produtores musicais, DJs, profissionais liberais. A ideia é isso, realmente trazer as pessoas, unir elas e ajudar que elas colaborem. Até a gente está fazendo um evento, é uma feira de networking, que vai acontecer no Rio Music Conference, na semana que vem, no dia 27 de agosto. Nessa feira, a gente vai ter 12 estandes. São praticamente, são só agências e são selos fonográficos. A ideia, o que é? Você, como produtor musical, você vai ter o acesso exclusivo a esse espaço e você vai chegar lá num selo para você levar realmente o seu material, um CD, um pendrive, mas levar também um headphone, um material para o dono do selo escutar na hora. Então, ele vai lá, olha no teu olho e fala, pô, isso aqui funciona para o nosso selo, vamos conversar, vamos fazer um release, alguma coisa assim. ou não funciona o nosso selo por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que vai ser um evento realmente bem interessante e faço aí novamente o convite para todos os produtores musicais para estarem lá na semana que vem. Radiola e o Arung Recordings vão estar recebendo demos lá também. Exatamente. Tem que fazer inscrição. Olha os carros. Então, gente, quem produz, etc., vocês já estão sabendo, é só ir atrás. Fala nisso, Douglas. O que é o diferencial para o cara entrar numa agência como a de vocês? O que o artista precisa ter além da vontade, da qualidade, etc.? Qual é a diferença? Qual é a diferença ali? E data? Sendo mercenário no momento, tem que dar dinheiro. Agora a gente deu. Brincadeira. Mas, assim, hoje, hoje, a gente, assim, existe dois tipos de... Existe o cara que manda e-mail... Putz, a gente recebe e-mail para caramba toda semana. É o cara que simplesmente é DJ e ele manda um e-mail, não custa nada, tem os 50% de chance. Que, realmente, hoje, só o cara tocar, hoje, para a agência, não dá. Agora, você pegar um cara que está com as produções redondas, que você vê que ele está inserido dentro já de um contexto e está com vontade muito de trabalhar, já criou um certo network, que, puta, esse cara é excelente para a agência, entendeu? Porque, assim, os caras falam, puta, a agência tem muita panelinha, porra, a agência só trabalha com os caras que são amigos. Não, cara, a agência está lá para fazer o cara ganhar dinheiro e a agência ganha dinheiro também, cara, porque, pô, tem custo para caramba uma empresa, qualquer uma empresa, o Bilal sabe aqui. Então, a gente precisa... O cara tem que entender que ele é um produto, entendeu? Não no sentido mercenário da coisa, mas que ele tem uma série de fatores, como qualquer empresa, ele tem que trabalhar o marketing, ele tem que fazer a entrega do produto dele boa, ele tem que criar vínculo com o público dele, então, fidelizar o seu público. Não pode ser chato na hora de tocar, querer levar o manager, gastar mais voo, essas coisas, brigar na balada, pedir o combo antes de pegar o pendrive. É certo, mas olha... Ah, cadê meu combo? Tem jeito que é assim. Ah, meu combo? Antes de entrar na cabine. Mas, olha, assim, se a gente está falando de artistas regionais, a gente até não tem tanto esse problema de custo ou de... Quer dizer, não sei se tem nem. Vocês podem falar melhor a respeito, mas, obviamente, o custo disso diminui. Eu digo, por exemplo, o cara que quer chegar lá e deixar trabalho contigo, entendeu? Ou com qualquer um de vocês, olha, dá uma escutada nisso aqui, vê o que você acha, etc. O que pega ali na hora? O que você... Isso aqui... Tá, isso aqui é legal. Fora a parte que a gente já sabe de networking, etc. O que pega vocês disso? Para mim, pega muito a parte musical. Para mim, pega muito a parte musical. Mas dentro do escopo que vocês trabalham ou qualquer coisa? A gente está trabalhando... Hoje, a gente trabalha desde a linha mainstream como no disco indie, tech house e técnico. Tem artistas mais ou menos dentro dessa linhagem. Internacionais também, como o Trense também. O que está acontecendo é o seguinte. Eu acho que a agência ela está mais procurando um negócio meio que quase que pronto. Exato. Quando ela vai pegar e vai vender. O cara que está começando, que é um bom produtor, ele tem que procurar outras pessoas que estão acontecendo agora. Tem várias. Tem o Hassi, tem o Michael, lá do Alok. Tem vários caras que são... Como é que eu vou dizer? Lapidam o cara. É, lapidam o cara para daí começar a ter umas gigs, uma relevância para daí ir para a Plus ou para a G-Con e tal. Não tem como a G-Con, não tem nem tempo de pegar um cara e produzir o cara. O cara tem que vir meio que pronto, como se fosse uma coisa para o senhor e ele já bota no forno e vai nos ver com o cara. Talvez seja mais um nicho empresas que façam isso. Douglas, podia explicar melhor qual é o papel da agência e qual é o papel de uma empresa de management. Hoje, no Brasil, ainda tem esse conceito de que a agência imagina-se que a agência vai fazer um management, que não é. Por exemplo, fora do Brasil, quando você entrar em qualquer página na SoundCloud ou fez fanpage de um artista internacional com relevância, você vai ver lá os contatos. Então, tem contato de booking, tem o contato de management e tem o contato de label, para remix, enfim, e tal. Então, eles separam isso. Cada um é um profissional que se comunica entre eles, entre o manager, entre o booker, entre o cara do record label. E aqui, todo mundo imaginava que a agência tem que fazer o marketing do DJ, tem que fazer isso, tem que cuidar daquilo. Não, o papel da agência, basicamente, é ter o cara no seu casting e fazer o quê? Vender datas dele, cuidar do financeiro da data dele, cuidar da logística dele, basicamente. E, claro, tentar fomentar, colocar ele em datas corretas, mas isso tudo é feito em conjunto com o manager, que vai ficar pensando na parte musical do cara, na imagem dele, no marketing dele. Então, assim, são coisinhas separadas que o pessoal às vezes confunde, mas, no todo, tem que trabalhar a sincronia. O manager, o manager, eu acho que é um cara que era meio desconhecido no meio. Não, não existia. Não existia management. Existia, mas não tinha o nome. Existia. O Hass trabalha com o tempo. É, o Hass é... É uma referência, o cara com o tempo. Mas, assim, é um cara num universo muito grande. Mas já tem uns quatro, cinco caras que são especialistas, são meio que agregadores, que a galera já está procurando esses caras. Esse negócio de achar... Eu vou dar um exemplo de dois que entraram agora recentemente na agência que, para mim, são dois exemplos de caras que vieram com conteúdo musical muito bom e, assim, com entrega muito legal. Já tinham as suas logos, logo marca, já vinham com vontade de trabalhar, que foi o Lupe, que toda hora está no Beatport, o cara daqui, e o outro pessoal do interior de Santa Catarina, que é o Constantini, que até fez uma música com o Vintage Culture recentemente e tal. Aí você vai conversar com... Você senta para conversar, é diferente o cara que sabe onde ele quer chegar e o conteúdo musical que ele apresenta. Então, assim, é muita conversa, então você sentir isso e o cara prontinho ali está a música animal. Essa é para todo mundo. Quem vocês acham que é referência nesse meio que diz que o fulano faz isso tudo muito bem, ele faz todo o processo. Muito legal. Daqui, quem faz? Rasse. Quem mais? Só. De artista. Artista? De artista, de artista. Daqui, daqui. Daqui de Curitiba, aqui o Lupe é um bom exemplo. Pense em estado. Ou Santa Catarina, mas a princípio é aqui, estado. O Buquerque. Além do Buquerque. O Buquerque não conta. O Buquerque é bom. Brincando, conta sim. O Repo? Como é que é isso para você, o Buquerque? O Repo? É corrido, né? Que nem a gente estava falando, são várias equipes. Eu tenho o manager, tenho a agência, tenho a assessoria de imprensa, tenho a Radiola, que também me dá um suporte bom. Estou sempre trocando figurinha com todo mundo da casa para você ver o que está acontecendo. Mas, cara, um exemplo daqui que eu acho legal brasileiro é o Fabrício Peçanha. Eu acho ele muito bom, cara. Ele sempre está na frente. Quando surgiu o lance de website, ele já foi lá, fez um baita website. Gaúcho. Gaúcho é assim. Newsletter bom. Cara, ele está sempre em contato com todo mundo e mantendo. E, assim, tomou o rumo, a carreira dele tomou o rumo que eu não esperava, né? Ele foi para outro lado de música, mas ele soube contornar isso muito bem. Continua tocando para multidões, assim, e está... Fez um alicerce muito forte, né? E está produzindo muito também, né? Está produzindo uma sujeira. Estou completamente bom. É. Senhor, esse estado está muito quietinho. É, o Gui Borato, para mim, é um grande case também, Diego. Na relação que ele falou, eu concordo com o Ricardo, sobre o Fabrício, até porque a gente tem algumas músicas que a gente lançou dele. E, realmente, assim, a organização, a questão de cuidado com a imagem, tanto que a gente produz, que a gente repassa para ele para fazer toda a mídia, né? Quando tem algum lançamento, ou até mesmo quando eles produzem, você vê que tem um cuidado em aliar a marca dele com a nossa marca e ter as ideias juntas ali para entregar para a galera. Então, acho que o meu exemplo também seria o Fabrício Peçanha nesse quesito. Toshiro, além de você, quem mais faz o que você faz aqui na região, que você diga, esse cara manda bem. Tem mais alguém que sirva de referência? É meio complicado, né? Você referência nisso que você faz, mas... Não, mas é que a galera, os VJs em si, são bem unidos, né? Todo mundo está apoiando para o trabalho do outro. Aqui tem, sei lá, tem o Pixel, tem o... É, que o Nitro trabalha com a gente, né? Aí é suspeito. Não, mas tá, mas é legal citar, cara. É, então... Tem o Júlio, que já trabalha há muito tempo com isso, mas... E também tem um monte de... Tem uma galera surgindo nova aí que está conseguindo trabalhar legal aí na cidade, aqui na região. Está rolando interesse pelo VJ, então, aqui, também, forte, assim? Não chega nem perto dos VJs, né? O que você acha que falta para interessar o pessoal? É que para o VJ é um outro mundo, né? Apesar de estar inserido na música eletrônica, é um outro mundo. O cara tem que entender de edição de vídeo, de criação de vídeo, tem que entender de música, tem que entender de estética, arquitetura, projeção, tem que entender de muita coisa. Então, é uma coisa difícil de uma só pessoa conciliar, né? Fica a noite inteira trabalhando também, né? É, o DJ vai lá tocar duas horinhas ali, a gente não, é seis, oito, dez, doze horas. Tem hora para entrar, tem hora para sair. Não é todo mundo que aguenta, não. Essa questão do VJ também, eu vejo que em algumas festas maiores, até internacionais, elas cuidam muito disso, não apenas no geral, mas para cada DJ, né? Tentar, para a hora de tal tocar, então, o tipo de imagem vai ser para ele, assim, eu vejo que eles estão cuidando um pouco mais disso agora. Os sets audiovisuais de DJs com VJs ou ligados a visuais estão crescendo cada vez mais, né? E uma coisa interessante que eu acho que todo mundo vê, mas eu acho que são poucos que reparam, é que a importância do visual é tão grande porque você vai num festival ultra da vida, você está na pista, o que você vê? Você vê visual, você não vê o DJ, o DJ está lá na frente desse tamanhozinho. Ninguém nem vê o cara tocando ali, o cara vê o visual e é o que chama, é o que impacta mais em termos visuais, né? Isso também mudou bastante de um tempo para cá, né? Juntando com luz, né? Mudou muito, muito de um tempo para cá. Eu lembro de ter visto esse festival que era exatamente isso, tinha, sei lá, um telão aqui, outro ali e o cara lá, ah, eu acho que é aquele pontinho da esquerda que está tocando. Isso mudou bastante lá para cá. Acho que os grandes, não, qualquer festival de música hoje em dia tem que ter visual, né? Já se tornou meio que obrigatório ter um visual lá. Os grandes DJs, todos trazem os DJs. A gente falou algumas vezes aqui de indidência, etc. Eu queria saber o seguinte, em relação a nichos menores de público ou de mercado, como é que vocês acompanham isso? Tanto aí, tanto o artista quanto vocês, empresários, etc. Como é que vocês acompanham os nichos menores, assim? Como é que funciona a leitura de vocês desse... de nichos pequenos, etc.? Quais nichos? Eu acho que hoje massificou a ação de música? Ah, o Beatport é um tremendo de um safado, né? Se você sentindo, porque ele joga, ele joga tudo no mesmo buraco, daí você tem que ir lá e adivinhar o que é uma coisa e o que é outra. Ele te confunde. Eu acho que... Quem que classifica no Beatport? Ah, deve ser um deve mental. Quem classifica alguma coisa? É o seu, é o artista que pede o rótulo. É o artista que pede o rótulo. Eu já vi várias horas aqui, mas é muito confuso. Estilo. Tudo fora. Não, não. Quando você abre no disco o Indie Dance, hoje você tem house, tem deep house. Você, no eletrônica lá, no eletrônica tem indie, tem trem. Assim como o Progressive tem EDM, tem um monte de coisa também. Você vai escutar Prides e vai escutar... Esses dias tinha... Tempo atrás tinha até Michel, tem lá no Beatport. É. Na verdade, tem separado por... Eu, porque monto playlist de programas toda semana, o que é bom e o que é ruim. É isso. Falar bem a verdade. Isso meio que deveria ser regra, no geral. O que é bom e o que é ruim. O que eu gosto e o que eu não gosto. Eu sou meio suspeito de falar, porque eu nunca escolhi estilo ou é porque esse cara paga ou não paga. Rádio teve sempre fama de jabá. Ah, paga para tocar. Nunca. Olha, é assim, a gente sabe que todo mundo começa, quem começa a trabalhar como DJ, etc., começa com algum estilo com o qual ele se identifica e segue naquele... Mas de uma forma geral, eu não acho que é um pouco errado o cara se manter muito tempo no mesmo nicho. O esquema é acompanhar o que está rolando mesmo ou buscar só a identidade? O próprio nicho, ele vai crescendo e mudando, eu acho também, né? Não, mas acho que tem dois lados. Por exemplo, o hit-houting. Ele faz basicamente o mesmo som, sei lá, há 10, 15 anos. Então, às vezes, esse som está no auge, ele está no auge também, aquele som meio que cai, mas ele continua fazendo a mesma coisa, que é o que ele ama, é o que o coração dele bate mais forte. Ele, como, na verdade, é um artista mundial, então, de repente, ah, no Brasil não está muito bom esse som, mas, sei lá, na Itália, na França, está bom, ele vai tocar lá. Então, acho que, sim, você pode realmente escolher, ah, eu vou seguir uma mesma linha e vou ficar nela até morrer. Mas, às vezes, acontece. O artista, acho que pode realmente mudar, muda os gostos, vai ficando mais velho, vai, de repente, muito provavelmente baixando o BPM e tal. É uma coisa normal, não dá para fugir disso. O que vocês acham? Eu concordo, vai incorporando outras referências e tem essa coisa, é cíclico, tem horas que um determinado estilo está mais em voga, outro menos, aí vai do que o artista, o que ele prefere? Se ele prefere ter um tom mais artístico, de repente, seguir uma linha específica e trabalhar aquilo ali, ou ele pode ser mais entertainer e, de repente, abranger uma coisa a mais. E é um pouco, é muito pessoal isso aí, pode ser que você escolha um único estilo e trabalhe só aquilo ali, ou pode ser mais abrangente. e vai dessa coisa do amadurecimento também, de incorporar outras referências. Eu penso que o DJ cria uma identidade. Acho que as pessoas vão para ver ele tocar aquilo que ele já toca. Eu acho que ele mudar bruscamente de estilo, eu acho errado, porque as pessoas vão considerar ele como apenas o outro que está tocando aquele estilo. As pessoas vão para ver o que ele está tocando. Eu acho que, se você está, depois de 10, 15 anos tocando aquilo e você quer agregar alguma coisa a tua identidade, eu acho legal tu modificar um pouco, mas dentro do teu estilo. Mas mudar bruscamente, assim, dizer assim, ah, não gostei mais do que está tocando no mercado hoje, eu vou fazer, eu vou tocar isso porque está ganhando dinheiro. Para o DJ, eu não acho certo, eu não acho correto. Eu acho que as pessoas quando pagam ingresso, vão lá te ver, elas querem ver e tocar aquilo, elas não querem ver e tocar funk, elas vão para ver e tocar aquilo. É, acho que você falou super bem, acho que o ideal é só você não sair surfando todas as ondas. Ah, agora, porra, é prog-trens, agora é técnico, então ninguém vai reconhecer quem é você. Nesses últimos meses tem acontecido muito de uns caras estarem migrando, o brinco que eu falo mudou a hashtag do cara. Mas é verdade, eu vi no Instagram do cara, de repente, hashtag IDM, porra, dois meses depois, hashtag Future House, porra, hashtag não sei o que, porra, tropical house agora, velho. Em busca da mascada. Mas isso não é meio armadilha, assim, eu vejo que tem muita gente que tende a acompanhar o que está rolando, não só por interesse comercial, mas porque entende que o DJ tem que ver o que está acontecendo de novo, etc. Acho que a profissão é movida à inovação. Não acontece, às vezes, do cara cair nessa armadilha e querer acompanhar o ritmo e acabar se perdendo por causa disso? O que você está pensando aí, o que fala para a gente? Não, tem tanta visão diferente da coisa, vamos falar de novo, do Houtin ou do Marco Carola, você sabe que eles tocam a linha de techno e tech house para big room, vamos dizer assim, para mais de mil pessoas. Você não vai esperar ouvir um set de indie no disco do Houtin, mas ele faz sets de house às vezes, teve um body room lá em Ibiza que ele pegou e fez um set, mostrou uma linha diferente, você nunca pode se fechar a estilo nenhum, o Carola às vezes lança coisas de indie, também ele tem free downloads de indie que ele faz, mas eu mesmo no começo da minha carreira eu acho que o mais fácil para você chegar para as pessoas entregar um CD, escute no carro meu CD, põe na festa, era deep house e no disco e hoje em dia como eu toco para o público maior, pego a pista às cinco da manhã, eu toco com som muito mais big room do que eu tocava antes e se eu for lá e tocar indie às cinco da manhã não vai rolar, vai acabar tendo problema. Então eu acho que a música você pode ir para onde você quiser, esse lance de acompanhar o novo, por exemplo, Future House, eu não estou nem aí para o Future House, eu vi que começou, escutei, achei horroroso e cara, não influenciou em nada meu som isso, eu continuo tocando house e tecno e não vai mudar, acredito que não são linhas... Talvez ele só melhore, eu sou o estilo, quando você escuta uma música que você gosta e que é um elemento novo e talvez você possa incrementar Talvez você possa incrementar de uma maneira positiva, na tua música, na tua produção, sim, com certeza, mas eu acho assim, estilos como o tecno e house já estão aí há 20 anos, eles sempre existiram, agora eu estava comentando aquilo ali antes, sabe? Rolava com o Trense também, né? Não, rolava também, rolava também, Trense está fora, Richard. Está dentro, está dentro. Mas assim, esses são estilos que sempre tiveram, o próprio Locodice falou assim, cara, o tecno sempre foi o tecno, não tem esse negócio de agora falar que agora tem o new tecno, o tecno melódico, cara, sempre teve tecno, se tem outro estilo, é outra coisa, entendeu? Os artistas sempre estiveram lá fazendo esse som de verdade e nunca foram influenciados porque agora é isso que vende, é isso que querem comprar, não tem essa, cara, os caras têm o selo deles, a festa deles e o som deles, é assim. O problema é que o mercado de uma maneira, por um lado, às vezes, cria certos rótulos para vender, então, vai, 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 é que você tem uma visão mais comercial da coisa, porque você vende e você é da agência. Não, você é a parte do vendedor, eu sou a parte artística, é diferente. Me diz uma coisa, gente, em relação aos open air, o que vocês é? como é que vocês estão acompanhando? O que vocês têm visto da cena? Obviamente, a gente tem festivais de peso aqui, como é a Tribal Tech, etc., mas vocês têm acompanhado como é que vocês veem a cena, os artistas locais nesses festivais? Vocês? Eu faço praticamente tudo em clube, não é isso? Você é suspeito. Eu adoro open air, porque dá para voar com o drone bastante, filmar tudo. Eu acho que esses grandes festas, esses grandes festivais, eles ajudam muito a música eletrônica em si. Então, uma festa como a Tribal Tech vai lá, atrai um monte de gente, um monte de gente que, de repente, nunca escutou música eletrônica, o cara vai, gosta, e muito provavelmente vai ser a pessoa que vai começar a escutar Dance Paradise, vai começar a frequentar uma vibe, um dangai, e por aí vai. Então, é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem a música eletrônica. Mas eu vejo também que os festivais, grandes festivais aí, os open airs, acabam tirando um pouquinho do público do clube, não é? Eu acho que no primeiro momento, talvez, só vai em open air. Mas é que são coisas diferentes, né, cara? Eu acho que o clube pode trabalhar uma cultura local muito mais do que um festival. E é todo fim de semana, né? Exatamente. O ano passado, a Tribaltech teve uma pista com uma ou duas pistas com vários talentos locais, especialmente de Curitiba e mais alguns que vieram de fora. Não, eu digo o público, o público, o público que só frequenta open air e deixa de frequentar clube. Mas é que... Mas quantas open airs vai ter por aí? Muito pouco, eu acho. Eu sei, mas é uma porção de pessoas que só faz isso. E também com esses preços de hoje em dia ali que eu acho que parte é culpa do Tomorrowland que você trabalha... Mas viu, mas viu, chega dos caras a tomar prejuízo também. Não, não, mas não é questão de tomar prejuízo. Eu acho que a Tomorrowland, não, a Tomorrowland, vou falar com prioridade. A Tomorrowland elevou o padrão e esse padrão tem que ser seguido, cara. Tem que pagar, o cara tem que... O cara não pode ficar... O GG não pode ficar levando pau, o cara levando... Tem que cobrar o valor. Mas peraí, quantos reais a gente tem só em Curitiba? Mas aquele valor não é um valor que ele acha um chutômetro. Ele vai lá e faz uma conta de tudo que ele vai gastar. Ele tem que falar, eu tenho que vender 10 mil ingressos e faz festa também. Eu fiz festa com o tempo. O EDC, a gente fez em Curadoria com 2 milhões de dólares de line-up. É um valor calculado que se ele não cobrar aquilo ali e não tiver um mínimo de pessoas, ele vai quebrar, não pode ter o Tribaltech. Eu acho que as pessoas tem que olhar e falar, pô, o cara está cobrando 300 pau. Faça uma coisa básica, porra, 110 de jês, cara, eu que faço a campanha a Desperadorias que faz a parte dos vídeos da Tribaltech. Quando eu recebi o line-up, que eu vi todas aquelas atrações, uma conta básica, uma conta de bobo, uma fortuna. Como é que o cara vai pagar? Em camping? Ainda mais que o dólar nesse valor que está. Eu acho que se quer ajudar a cena, tem que comprar ingresso. O Arung é caro, é caro. O Green Valley é caro. Compra, porque é o seguinte, a vida do empresário de balada é terrível. E a gente pode trazer isso aqui para Curitiba mesmo. Você vê que teve quantos lugares que abriram e fecharam na cidade por conta disso, por causa de lista. E agora tem essa ondinha de open bar também, entende? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco desse discernimento e ver que precisa ter alguma coisa para fazer. Mas eu acho que a gente teve uma massificação de festivais, especialmente aqui no Sul. Se você pegar Curitiba, você tem Experience, Tribe Club, Tribal Tech, fóruns que não dão certo. Experience. O Arung Day, que também veio com força. Era para ter rolado um Fusion Stage, que era um mini festival, acabou reduzindo o tamanho. Cocado. Fora o que vai ter ainda mais pela frente até o fim do ano. O Fusion Stage era o caso. Estava fechado, line-up pronto, vocês sabem disso. Por quê? Ah, porque a gente tem medo, o custo é muito alto. Então o cara vai fazer, ele tem toda a vontade de trazer. Ah, vou trazer uma tela da Enter, vou fazer o Enter na Tribal Tech. Ou o Calcox de Friends. Daí ele pensa, putz, mas a galera que é lista, que é isso. Mas voltando... Você vai falar assim, a DJ Con fez agora a curadoria do EDC. O line-up custou 12 milhões de dólares. Aí saiu o line-up, aí o cara vai pagar 180 reais, aí ele fala, porra, mas não veio fulano, não veio ciclano, olha os nomes. Aí ele fala, irmão, 180 reais, você vai ver tudo isso e não está feliz, entendeu? Fora a estrutura interna do festival. Eu estive no Tomorrowland lá de São Paulo, cara, e porra, na boa, foi o melhor festival que eu já vi aqui no Brasil em termos de estrutura. Em termos de estrutura. Claro, sim. O Michel quer falar alguma coisa a respeito. Eu acho até essa questão de open air, muitas vezes, não parecendo, ela é a porta da frente para algumas pessoas começarem a conhecer música eletrônica. Eu acho que é um choque um pouco grande já para quem não conhece em uma open air. Elas devem começar pelos clubs antes, para não ter um... Só para ver, eu acho que assim, essa massificação que a gente teve especialmente esse ano de festivais, incluindo Rock in Rio e todos os outros festivais, Lola, tudo isso, eu acho que vai ser assim, uma mudança nova e radical do mercado, com muitos entrantes como público, não só artistas, mas como público. Eu acho que é a hora dos clubes se reestilizarem, deixar aquela política velha de 15, 20 anos atrás e ele pensar assim, porra, eu tenho que trabalhar o artista local, que a Vibe tem feito muito disso, inclusive um dos caras que despontou ali dentro da Vibe foi o Groma, como residente, ele está indo em um caminho já para o mercado nacional e internacional, e o clube tem que se remordernizar e dar o espaço para o artista nacional, para o artista local. Isso é legal você colocar porque eu penso do mesmo jeito, vocês acham de uma forma geral que realmente o pessoal de clubs aqui na região precisam rever a maneira como eles lidam com o artista. Mas eu acho que eles estão fazendo até por uma questão financeira isso. Até mais, porque estão sendo obrigados a fazer a situação. Mas o público também está indo assistir, é aquilo que a gente falou no começo. E aceitando o artista local, coisa que há 5, 10 anos atrás não acontecia. Não acontecia mesmo, Ilan, se ia dizer alguma coisa. Eu acho que até mais do que tudo isso, a gente tem que analisar basicamente aí o que está acontecendo com as novas gerações. Se você for ver os milênios, a geração de 1980 a 2000, eles encaram a vida de uma forma muito diferente que as gerações anteriores. Então, não é aquela geração que quer trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, eles têm uma certa coisa de qualidade de vida, eles querem formar uma família. Isso, na verdade, está influenciando também muito nos clubes. E foi uma matéria bem legal que o João Azolim postou no grupo dos embaixadores do Music Conference que fala exatamente isso. Lá na Inglaterra, basicamente todos os clubes estão sofrendo com isso, porque as pessoas não querem lá toda sexta-feira no mesmo clube encontrar as mesmas pessoas, ter a mesma experiência, tomar o mesmo tipo de droga. Então, as pessoas têm que, os clubes vão ter que se reinventar, vão ter uma maneira diferente de interagir com esse público. E a nova geração, a galera que nasceu depois dos anos 2000, eles ainda são mais conectados ainda. Então, muito provavelmente, a galera não vai querer se fechar no lugar para ficar escutando música por 6 horas. Por isso que tem Tomorrowland, DC, Ultra e... Por isso que funciona muito bem para essa mulherada. Vocês acham, então, simplificando, dá para dizer que o futuro pertence aos Open Air e menos aos clubs? Não. Eu acho que é o conjunto. Não expressou a ideia dele, ele só fez uma pergunta. Calma, tá? Calma, gente. Esse lance é engraçado porque... Só uma pergunta. A gente tem a cena aqui que a gente acredita que está evoluindo e já está bastante evoluída. Eu acho que... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas Curitiba é um dos polos da música eletrônica no Brasil, se não é o que está mais à frente. E mesmo assim, a gente vê lá, sei lá, por final de semana, três festas, quatro festas. Quantos clubes de música eletrônica tem em Curitiba? São poucos, né? Você olha, tem uma plataforma que se chama residenteadvisor.net. É um baita site. Aconselho todo mundo a dar uma olhada lá. Você pode ver os eventos que tem todos os dias na cidade e os DJs que vão tocar na festa. Em Berlim e Londres tem mais ou menos de 40 a 50 eventos por final de semana catalogados. 40 a 50 eventos catalogados. Então assim, isso que a gente está falando são coisas que eles já passaram há muitos anos atrás. Mas por que eles pagam ingresso? A gente vive em uma cultura curitibana de eu quero ir porque eu sou amigo do Zé do Carvalho. Você quer estar lá onde eu morava? Então é o seguinte, eu tenho medo de fazer festa com rádio, com TV, com estrutura. Tenho medo de fazer festa porque eu acho que eu vou fazer festa e vou levar fumo. Hoje a cultura já mudou. Não sei. Você não pode cobrar num clube, com exceção se for uma atração que realmente custe caro, você não pode cobrar num clube mais do que 50 reais para o cara entrar. Porque ele tem o consumo também. E hoje já existe uma cultura que você consegue cobrar de 15 a 50 reais numa entrada, seja antecipada ou não. Já existe essa cultura, já mudou um pouco disso. Porque a nova geração sabe que se ele pagar ali 25, 30, 40, 50 reais para entrar, vai valer a pena. Senão ele não volta, ele deixa de pagar. Se você faz uma festa para 500 pessoas, pode ter certeza que seus 200 amigos vão te pedir nome na lista. Ah, mas isso vai ter... Mas no próprio festival tem isso. Imagina como deve ser a lista de vips do Tomorrowland fora o pessoal que está trabalhando ali. Mas eu acho que hoje a gente já tem uma força de portaria que é diferente do que era antigamente. Como é que você vai reclamar da comida? Isso é uma utopia. Como é que você vai... A galera reclama da cena e não quer pagar pela cena. É igual você no restaurante, comeu, está ruim, comida, você não pagou. Não, mas é a mesma coisa com um clube. Isso aí acho que serve para qualquer formato, sabe? Para clube, para open, etc. As pessoas não têm assim... Na realidade, isso acontece acho que um pouco também com o trabalho mesmo, o DJ ou o pessoal que trabalha com agência, etc. O pessoal só vê um pedaço do trabalho, entende? Só vem aquela parte que está realmente exposta, o que aparece, entendeu? Então, por exemplo, eles não percebem... O cara chega e fala ah, mas DJ não sei o quê. Eles não percebem que o cara fica ali uma semana com a bunda sentada na frente do computador, pesquisando, 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 montando set, fazendo isso, fazendo aquilo. E o que ele apresenta para o cara, no final das contas, é o quê? 10% do trabalho. É a mesma coisa com todo o resto. É o iceberg. É, exatamente. É o iceberg, entendeu? E aí o que acontece é isso. As pessoas vão para a balada, por exemplo, vão para os clubs, etc. E eles só veem a parte que é a parte de contato com eles e não percebem que tem todo um outro trabalho por trás, assim. Sabe? O que vocês acham que poderia ser feito para mudar esse tipo de coisa? É um conhecimento muito raso. Galera de música eletrônica, consumidor de música eletrônica, tem um conhecimento muito, ele conhece de tudo. Ele sabe o nome do DJ, o tipo de som, o cara da lista e tal, mas é tudo, vários conhecimentos rasos. Ninguém tem um conhecimento profundo. Quanto custa? Alvará? Quanto que é um Raider? Quanto que é isso? Não tem, não faz a mínima ideia. O cara chega na portaria e ele acha que, porra, mas... E o pior, aí a parte pior, que ano passado a gente falou aqui, eu falei nesse lugar aqui. A massificação de todo mundo que ia fazer festa. Há uns anos atrás, meu Deus, todo mundo fazia festa. Ah, eu tenho não sei quantos amigos no Facebook que ia fazer festa. Pô, aqui, virou o quê? Ah, mas aí eu acho que também é uma questão de como é que o cara trabalha esse tipo de evento, etc., e faz a coisa funcional. Ele faz lista. Aí tem um monte de gente, tem um monte de gente que não vai para frente por causa disso, porque não pensa nessa parte, e aí sobram aqueles que trabalham direitinho, etc., que é o caso, por exemplo, do Bogos aqui, para o pessoal do Barbie Cabelo. Fala um pouco disso, cara. Como é que é esse processo para você? Então, lista, lista de convidados faz parte da noite, isso é uma coisa que sempre vai acontecer. A solução que a gente achou em parceria com o clube foi minimizar, baratear o ingresso e conseguir procurar de alguma maneira entregar uma experiência que fosse bacana para o público pagar. A lista faz parte da noite, essa lista VIP faz parte, uma coisa que aconteceu, acontece e sempre vai acontecer, sempre tem os convidados. Então, a ideia nossa do Barbie Cabelo e Bigode foi tentar baratear o ingresso, mantendo a qualidade da atração, e tentar entregar alguma coisa que seja legal que o cara pague lá o valor do ingresso e fale assim, pô, legal, valeu a pena pagar essa... É uma solução que a gente conseguiu encontrar. E é ótimo quando tem crise, porque daí todos os picareta quebram, ficam só os bons. Então, eu estou adorando essa crise. Quero que a crise dure mais um ano. Mas é a questão de quem trabalha, quem faz o esquema do jeito que tem que fazer mesmo ou não. Eu vou fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas do público, eu vou passar aqui o microfone, vai ser rapidinho, porque a gente também não está com o tempo bem em cima. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou passar para você. Você se apresenta, por favor, a pergunta e depois você passa para os próximos aí. Meu nome é Alan, sou empresário. Uma coisa que eu vejo na música eletrônica, como eu gosto, ali, é a falta do live. Como que está essa parte que está vindo agora, tanto nas casas noturnas como na parte de rádio e também na parte de selos? Fala. Cara, eu tenho visto alguns lives rolando. um exemplo que a gente trouxe na festa radiola foi o Laércio, que é do The Agency. Ele faz um live super legal, toca um instrumento de sopro, uma flauta, tem uma bateria eletrônica ligada na mesa também. Tenho visto também alguns gringos trazerem alguns lives, como é aquele do Hot Nature lá, o I Love, com outro, que também é legal ver o ingresso, mas os caras cantam desafinado para caramba, tocam as notas de baixo fora da hora. E outra, a gente foi fazer um Guarung Tour em Barcelona e a galera do Stack levou para fazer o live, levaram duas malas e chegaram lá e a equipe local não conseguiu montar o equipamento deles. Teve dois sintetizadores que eram temas das músicas e não conseguiram ligar. Então o live tem isso também. Não adianta você querer fazer um live para ir tocar em uma festa que não tem estrutura. Você não vai ter espaço para conectar tudo, você não vai ter um retorno bom para ver o que você está fazendo e tem esses dois lados. Uma dos cases é o próprio Garden do Guarung. Quantos lives foram lá e para montar a live no Garden é uma tortura porque a mesa é menor do que isso daqui. Como é que vai montar? DJ set mais teclado completo e mais um monte de equipamento. Acho que o problema ainda é que o cara vai e monta toda a estrutura, está basicamente tocando, fazendo tudo ao vivo, mas ninguém percebe. A galera acha que é da música, está ali o DJ tocando. Então falta, às vezes, de repente, uma câmera em cima, alguma coisa. Isso é um pouco do mito da automação, o mito do apertador de botão também acho meio complicado. Antes da gente continuar, só uma coisa. Quando você passar para o próximo e quem for fazer mais perguntas, por gentileza, quando vocês perguntarem se apresentarem, se vocês fizerem uma pergunta aberta, digam que é aberta ou se é para alguém específico. Quem mais? Você. 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 É o meu DJ mascote. Para vocês que não me conhecem aqui, o pessoal aqui acho que já me conhece das antigas. Não, imagina. Preção sul. Então tá bom. Em vista das músicas que estão circulando o Brasil e o mundo afora, tem muitos DJs aí que a gente vê que vai na vibe, na onda dos viradores de botão. Isso é verdade. Muitos começaram lá atrás, carregando caixa nas costas, tocando em toca-disco, tocando em vinil, tocando em tex de fita, rolo. E hoje em dia vocês têm a qualidade total em simplesmente ir num notebook e fazendo a festa da turma. Muitos hoje não estão mais presentes, que já se aposentaram. Vitor Galderon, que não está mais tocando, devido à doença dele. Mas as vibes estão aí. Timurland, o ano que vem vai ter. Todo mundo sabe, já é partido do dia 21, acho que, do ano que vem, acho, por aí. O que eu quero perguntar para vocês, vocês que mexem com música eletrônica direto. Muita música eletrônica falta pouca coisa, tipo algum conteúdo. Porque tem muitas coisas que se tornam muito repetitivas. Isso a gente nota. que nem ele, trabalha muito com DJs que vão fazer festa em vários lugares. Mas sempre é a mesma coisa. Você vê aquelas metodologias, sempre aquela mesma pancadinha. E nenhum DJ tem a diferença na hora de tocar, de mostrar uma diferença. Que muitos DJs são produtores, mas também, ao mesmo tempo, não fazem shows. Não mostra nada, fica aquele... E acabou. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Tá, pergunta é aberta para todo mundo. Então é isso, mas pode estar. Para todo mundo. Eu acho que dá para começar por quem produz, né? Para o Ciclo e Lã também, tá bom. Isso, na verdade, é uma coisa, o mercado que acaba meio que comandando. Você, às vezes, vai lá, faz uma música completamente diferente, pode misturar, de repente, diferentes estilos, um BPM. Provavelmente, você não vai conseguir um selo para lançar. O selo, ele quer a mesma coisa que ele já está lançando, que ele já está caminhando. Talvez, às vezes, olhando um pouco para frente, porque tem selos muito grandes que, às vezes, você vai lá lançar, ele demora seis meses para sair essa música, então ele está meio que prevendo qual que é esse movimento. Mas, no geral, é uma coisa meio de mercado, assim, para você fazer alguma coisa diferente, para você romper barreiras, é realmente difícil, porque a coisa está meio padronizada mesmo. E eu me permito a falar, porque eu já vim da escola do rock and roll desde 1995. E não é um problema da música eletrônica, é um problema da indústria fonográfica de todos os estilos. Você vai pegar, vamos lá, sertanejo, aí você pega um monte do dupla igual, vai pegar as bandas que saíram lá de... que era CPM-22, Etonauta, não sei o quê, era tudo mais ou menos da mesma forma. Então, assim, não dá para culpar a música eletrônica, porque é uma indústria forte fonográfica. A indústria eletrônica só foi copiando o que vinha dando certo, porque as gravadoras não conseguiam ganhar dinheiro de música eletrônica, elas precisavam achar alguma maneira. Vamos copiar os caras, porque nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Então, eu vejo um pouco de movimento de música em geral fonográfica, esse problema de ser meio repetitivo as fórmulas de determinados períodos. Se você falasse agora algo que até vai servir para me dar a diferença ali, quem coloca as músicas no mercado são as gravadoras, então elas têm certa culpa nisso. delas, mesmo elas tendo um estilo a seguir, elas podem diferenciar, sei lá, a música em si, como é construída e tudo mais, elas podem lançar diferente para não ser a mesma batida sempre como o rapaz disse. Mas, em certa culpa, muitas vezes os DJs ou DJs produtores também têm culpa, porque existem algumas vezes eu recebi músicas de DJs que, produtores que enviavam músicas, as demos, eles enviavam 15 músicas para as 50 gravadoras e ainda não apagavam lá, para não aparecer que estava só enviando para ti. Então, enviavam para as 50 e aparecia a tua. Eu botei as 15 para tocar, eu achei que estava na primeira música e já estava na décima, porque é a mesma coisa. Sabe, essa nova levada, eles buscam fazer a mesma coisa porque está dando certo, vamos fazer a mesma coisa, vai indo, vai indo. E, no fim, não interessa para a gravadora. Você acha que isso é um ciclo, Michel? Você acha que isso é um ciclo? Por exemplo, o público e a gravadora de um lado alimentando isso, o pessoal não vão fazer isso porque está dando certo. Por quê? Porque o pessoal está... O público demanda e a indústria quer... Ah, não, a gente quer ir esse formato porque isso aqui é o que está funcionando. Acaba não gerando... Isso não gera um ciclo que mantém tudo no mesmo lugar? É um ciclo. A gravadora precisa vender para se manter. Ela precisa comercializar a música, senão ela também não se mantém no mercado. Se ela não... Se ela não lançar algo que venda, ela não se mantém. Mas daí vai, sei lá, muitas vezes, da ética, do bom senso, da gravadora lançar algo que possa ser diferenciado de outro produtor, mesmo sendo do mesmo estilo, entende? É ela que vai colocar no mercado. Mais uma pergunta daí? Só um instantinho. Antes de você fazer a pergunta, eu queria agradecer a presença do Ilan, que tem um outro compromisso, precisa... fazer o segundo tempo do Curitiba. Obrigadão aí. E agora eu fico... Como é o que fazer? Ah, som, som. Mais alguém? Antes de perguntar, vamos sim, mas lá atrás. Mascote, leva lá. Isso aí. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, trabalho lá no Sistema X, o novo Sistema X, né? A gente lá está muito feliz que a gente tem colocado muita música eletrônica, house, essas coisas, e tem saído daquela coisa assim, tipo, o dance e o eletrofunk. Tem que tocar um pouco, mas a gente tem saído disso. e o que eu ia falar para vocês? Como é que vocês veem essa reação do público até mesmo da periferia estar preferindo agora a música eletrônica em vez de um setanejo? Sempre tem. A música eletrônica sempre vai ter um estilo, uma subdivisão da música eletrônica que vai estar funcionando tanto na periferia quanto na, digamos assim, no mainstream mais de centro, de coisa assim. Como é que vocês veem essa situação hoje em dia estar sendo dessa forma? É para todo mundo isso. Pode ser para todo mundo. Então, por favor. Eu faço novena do Perpétuo Socorro toda quarta-feira agradecendo por isso. Eu acho que, pô, cara, eu agradeço. Isso aí é uma maravilha. Um negócio que... Ah, cara, rádio hoje em dia é muito fácil. Eu lembro que no começo, no primeiro programa do Dance Paradise, barra, busca eletrônica era segmento. Um negócio que poucos ouviam. E hoje você vai nessas... Esses carros, festa de carros rebaixados, essas coisas, todo mundo vindo vintage, Dash Dot, e essas coisas todas, eu fico feliz demais. Eu acho... Acho que não tem mais esse negócio de música para elite, música eletrônica é de elite. Eu acho que não tem. Todo mundo escuta música eletrônica hoje em dia. Existem festas que são voltadas para determinados públicos, mas eu acho que... Até porque tem o seguinte, você não pode ignorar que, sei lá, que rap também é um tipo de música eletrônica, que funk é um tipo de música eletrônica, tudo isso é música eletrônica também. Você está atingindo outros nichos de público, mas isso não deixa de ser música eletrônica. Mas eu acho que o que está contribuindo hoje para a música eletrônica crescer é também a exposição na mídia. É o David Guetta da vida que vai lá e aparece num fantástico da vida ali, dando entrevista como aconteceu uns anos atrás. É o Richard que está ali na Jovem Pan o tempo inteiro, ou lá na Globo. É até o próprio DJ Hong que está fazendo a parte de internet. E o próprio DJ, cara, é o que a gente falou, é a comunidade, é o marketing que o Toshiro falou em excesso. Você está batendo, 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 uma hora ele vai bater de frente com o sertanejo. O sertanejo nada mais é do que um monte de marketing de um artista construído ali aparecendo o tempo inteiro na mídia. Então, acho que é isso que está tendo mais aceitação. Está desligado? Alô? O nome é Romulo, sou da Culture, de Londrina. Vocês não acham que essa música pasteurizada atrapalha a arte? Porque o cara, o público não quer ouvir uma música de 10, 12, 15 minutos. O cara tem aquele padrãozinho, é sempre o mesmo kick, o mesmo timbre de baixo, o mesmo vocal, a mesma construção da estrutura da música e daí coisas mais artísticas, às vezes mais aprofundadas, com melodias mais trabalhadas. Mas, cara, quem que consegue absorver essa arte dessa forma, assim, é muito menos gente, cara. Que nem ele estava falando, toca eletrofunk no Sistema X, um estilo de eletrônico também. Cara, eu não sei qual que é a relação dessa galera com a música eletrônica. Pode ser que seja aquilo que a gente falou, a porta de entrada e esse som pasteurizado é a porta de entrada. só para vender? E a arte? Mas é que ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência de escutar uma música de 10, 15 minutos ou de escutar uma música com uma sonoridade melhor. Gente, você tem que escutar uma música de duas horas. Não, mas você tem que... O público em geral, ninguém tem paciência. A própria música pop, se não tiver um refrão nos primeiros 30 segundos da música, é uma música que não pega comercialmente. É, isso é uma fórmula construída. Eu escutava o disco do Pink Floyd e achava o máximo, mas essa galera nova não vai conseguir escutar mais aquele estilo. É o público realmente que demanda, não tem jeito. E tem mais uma coisa, a música de clube, no tour geralmente, é uma coisa mais para o entretenimento mesmo. Então, o cara saiba lá, é preciso que haja os focos, tanto nos produtores quanto nos DJs, para inserir essa coisa de repente mais artística, que é mais legal. Mas, de forma geral, é música de clube, é música de entretenimento. Então, ela tende a ser mais acessível mesmo. Só pegando um gancho no que ele falou aqui, respondendo com a minha opinião. Se apresenta primeiro. Desculpa, não me apresentei. Sou o Mohamed, do Detroit BR, Psicodilí e Cultra. É só você olhar aqui no andar de cima, quantas pessoas estão lá no McDonald's querendo um hambúrguer com queijo, com pão, tudo com gosto de isopor e quantas estão aqui em cima, no Parque Gourmet, querendo alguma coisa mais trabalhada. Mas aí agora, passando para a minha pergunta, será que não é o nosso papel enquanto cena, todos, fazer com que cada vez menos pessoas queiram o McDonald's e mais pessoas queiram o Outback? Eu sou super a favor, cara. Eu já vou me antecipar aqui. Mas isso é uma evolução. 100% a favor. Vai chegar na evolução. Acho que nem o cara que pinta um quadro lá, o Picasso, por exemplo, ele começou pintando um quadro demorado, ele começou pintando um quadrinho, ele foi em outro quadro. Acho que é uma evolução. Mas acho que o ponto dele... Mas é só ver a idade do pessoal também, da idade dos consumidores do McDonald's e a idade dos consumidores aqui em cima. A evolução, a evolução. É que às vezes a gente... Não pode banalizar, né? A gente tem que ter os chiitas igual a gente que, cara, que vão lá e falam, cara, não é isso, é uma porcaria. É que a gente volta falando assim, quando você rotula isso como artístico, esse não como artístico, é muito subjetivo também, né? E tudo é arte, exatamente, né? O que é bom para mim é ruim para o outro, para ele é arte, para mim não é. Enfim, assim, eu não gosto de pintura de quadro, não consigo, mas adoro música. Para o cara, então, é meio, né? Eu acho que é muito a questão da linguagem, cara. Sabe? Música, como qualquer outra forma de arte, é um tipo de linguagem. Então, vai muito aquilo que você quer comunicar e que tipo de pessoa você quer atingir, sabe? É como falar línguas diferentes mesmo, sabe? Então, eu entendo que se você faz um tipo específico de música, você vai atingir um público bem específico. E tem gente que quer realmente fazer isso, quer falar só um dialeto que vai ser entendido por uma quantidade muito pequena de pessoas e outra que quer criar algum tipo de linguagem universal e quer fazer a coisa para todo mundo. Eu concordo contigo no que diz respeito à coisa da massificação, por exemplo, e, vamos dizer assim, da diluição da arte, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é uma forma de atingir um número maior de pessoas e aí é da pessoa, aí é do receptor, entendeu? É ele que vai decidir se ele quer continuar fazendo a mesma coisa ou se ele quer se aprofundar no assunto. Eu aprendi um monte de coisa por causa de música eletrônica, sabe? Eu comecei a ouvir dub por causa de música eletrônica, eu comecei a ouvir um monte de coisa de música jamaicana por causa de música eletrônica, enfim. Então, para mim, foi porta de entrada não só para outras coisas dentro da música eletrônica, mas para a música de uma forma geral. Eu já ouvia muita coisa quando era moleque, mas aí a coisa se estendeu, sabe? Por causa da música eletrônica. Mas isso vai de cada um. Se a pessoa não tem interesse e se para ela está confortável sentar ali e ficar o resto do, sei lá, o resto da vida dele ouvindo o gueta, por exemplo, é a escolha dele, cara. Eu concordo contigo, ao mesmo tempo que eu concordo que sim, existe uma barreira, eu acho que existe uma barreira, porque tem toda essa questão comercial que coloca um tanto de coisa para as pessoas dizerem que é isso aqui que vocês têm que consumir, também tem um pouco da falta de vontade das pessoas de querer buscar outras coisas. Eu acho que são os dois lados, sabe? Não tem certo e errado aí, cara. Na real, a minha opinião é essa. Mais alguém? Mais alguém? Olha lá. Cadê o microfone? A gente vai fazer o seguinte, vai ser a última pergunta, infelizmente, a gente tem que começar com o próximo tema e depois a gente dá um espacinho de tempo, de repente, para que você se reorganize. Espera só um minutinho. Oi. Eu sou o Rodrigo. Na opinião de vocês, vocês acham que falta um pouco de união entre os DJs locais? se ajudarem? Eu acho que já teve, cara. Não sei se hoje está assim. A gente até comentou agora há pouco aqui. Falta um pouco de organização e união também. Eu acho que mais de organização do que de união, na real. Mas a união, hoje em dia, já está bem forte aqui no mercado. Pelo menos internamente. Não para o público, mas internamente já acontece bastante disso. Núcleos diferentes, mas está bem melhor. O legal é que eu vejo os núcleos se conversando também, sabe? Que é uma coisa que até bem pouco tempo atrás não acontecia, entendeu? O cara que estava nesse núcleo aqui não conversava com esse, sabe? Esse aqui não conversava com o terceiro, o terceiro não falava com nenhum dos outros dois. Hoje a gente vê uma comunicação entre os núcleos, sabe? Isso é um sinal de progresso. É mais a questão de organização mesmo. DJ, assim, não vou generalizar, mas a galera em geral é bem enrolada, cara. É, núcleo está unido. Agora, DJ nunca vai se ajudar um outro. Não. DJ é dinheiro, cara. O cara quer... 12 DJs para trocar a lâmpada, não é, sabia? Um para segurar a lâmpada e o resto... Para falar que faz melhor. Sensacional. É isso? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês e pedir para vocês aguardarem um pouquinho. Daqui a pouco a gente tem mais um painel aí. O Crash quer dar uma palavrinha também. Eu queria agradecer a todos vocês, a todos vocês também. Não, passei entregar o cachê para o meu ouvir. Mais uma vez, isso aí é com Hermes, cara, o Hermes que está... Na minha sacolinha, veio. Mário, muitíssimo obrigado, Albuquerque, Brandalize, Hermes, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Sr. Bogos, Michel, obrigado mesmo, Toshirão, está sempre com a gente. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Té. Por favor, só três minutinhos para a gente se reorganizar aqui e a gente vai ter o próximo bate-papo e aí a participação de vocês vale muito com a Ké, do Groove the Light. E, basicamente, a gente vai fazer uma introdução e o restante do tema vai ser trilhado por vocês mesmos. Perguntas e respostas. Obrigado mesmo. Já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.